Bom pessoal, agora eu estou passando aqui na entrada do Caeté Aqui começa a parte duplicada da 381 Um pedacinho que tem, não é coisinha de nada também Foi liberada aí, tem uns 2, 3 anos aí Mas é, pela extensão da rodovia isso não é quase nada, mas já ajuda né Então é uma duplicação boa Vamos ver como estão as condições, vai começar mesmo ali na frente Vamos marcar quantos quilômetros, eu não me lembro se é 42, ou se é 50, ou se é 38 Ou se é 176,002, tem que lembrar Até na hora de terminar lá Então, tem que botar mais um pouquinho, que na verdade começa aqui E outra coisa, está mal sinalizado, tá? Tudo abandonado O pessoal que está vendo aí, olha só como está isso, ninguém entende nada né A gente entende mais ou menos que já sabe como está, isso, mas quem nunca passou e coisa Fica perdido aqui, olha Às vezes quando esfrega a carne esses concretos aí Aí aqui que começa, olha Aqui começa a duplicaçãozinha aqui Então está 176,002 Vamos ver quanto vai terminar lá Aí ó, a sinalização, a sinalização está tudo abandonado também Tá em 176,002, vamos ver quanto vai terminar lá Eu acredito que aos 40 quilômetros Não passa muito disso não Mas foi bem feito Só a sinalização onde parar que não está boa Confunde muito o povo Vamos indo aí, olha Foi o serviço bem feito Foi Aonde está pronto Depois deixa o negócio pelas metades Não sinaliza E fica aquela confusão Tem que ficar um pouco mais ligado nisso aí também É onde começa e onde termina Se não é problema Já gravei vídeos aqui já Mas faz tempo A pista entrava à direita aqui Aí Era um tanto de curva Aí diminuíram as curvas Fizeram isso aqui Ajuda, viu Fizeram esse elevado aí E tem buraco já, tá Fizeram mal feito Não fizeram bem feito Mas o problema aqui é peso Peso É peso demais Passava lá onde aquela caçamba está vindo Fazer um monte de curva Agora vai reto aqui A parte duplicada É, vai até lá depois do trecho de Itabira Vamos ver Vamos ver Ó É buraco na direita aí, tá vendo Peso, peso Isso aqui Isso aqui foi feito com concreto Ferro Quem viu sabe Ó, a pista da direita já tá danificada Tem uns dois, tem um e meio e três Tá rachado já Porque os pesos concentrados Andam mais na direita Aqui já tem uns caroazinha aí Aqui já tem uns caroazinhas aí Tá vendo Se fosse tudo assim, ó Aí era uma belezura Uma belezura Passar perto do amigão ali Aí ó Buraco na direita já Mas a turma acha que não É uma turma aí que anda pesada Fica falando que é difícil, mal feito Infelizmente Enquanto tiver isso aqui no Brasil Estrada nunca vai ser boa Só onde coloca balança E muda e faz tirar Só onde faz isso Porque onde não faz, não adianta Na consciência é difícil Eu vejo gente brigando pra botar pesos Não briga por causa de frete, não Pra andar com frete melhor, não Briga pra andar pesado Negoção, né Aqui, ó O peso que eu tô aqui é 22 mil quilos E a carreta é própria pra 30 Então eu tô com 8 Aí você mesmo já tá com 70 Eu tô com 8 abaixo permitido ainda Vê como o carro desenvolve, ó Pode ver a quantidade de carro Que eu já ultrapassei aí, ó Apesar de que também tem Tem muito isso Tem carro mais fraco Carro mais forte Tem isso também, mas Um pelo outro É outra coisa Ainda bem que graças a Deus Esse carro Que a gente carrega aí Geralmente é bem leve Bem abaixo do permitido Ah, é outra coisa Anda bem mais tranquilo Tranquilo em tudo, né O carro desenvolve mais Preocupação com fiscalização Pode ver que o carro vai embora sereninho Dá trabalho de ficar subindo A 2, 3 km por hora 22 mil quilos Por causa dos pallets Que tá palletizado Mas acho que sempre Os pallets devem pesar Uns 400, 500 quilos Não sei O pallet é pesado 28 pallets Olha o VEB VEB não O VEB é VOO Aqui é o RETARD O RETARD Olha como segura Não precisa nem pisar no freio A gente gosta dessa zoadinha aí Pra galera que entende Eu só usei dois estágios aqui Nem programei pra descer a 70 Só usei dois estágios Ele já está 70 A cabeça de ponte pulando Feio aqui Olha Vai afundando Está indo pra 10 km Isso está indo pra 10 km 10 km de via duplicada Ah, a pista da direita ruim Está vendo? Ah, aí, olha Está afundando Porque Os pesos andam mais na direita Aí tem cabo que acha que não Que isso foi mal feito E quando foi feito Isso aqui a gente viu A altura do Do concreto e ferro Que colocaram Fora a fora Isso aí vai ter que fazer O conserto urgente Está afundando Se não me falo a memória Foi inaugurado Foi inaugurado em 2019 2020 Se não estou enganado Foi Por aí Fazer uns 3 anos ainda Acho que ainda não tem não Não me lembro direito Mas não tem não Fui liberado Isso aí Na pista da direita E quando está Já vi nos comentários aí Que estava mesmo realmente ruim E tal E realmente está Péssima 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 É Dá um vídeozinho um pouco longo Tá bom Aí ó Esse tamanho do lado direito também Aí ó Ó Aqui está direito rachando Está com rachaduras Se não consertar Vai ficar feio Vai ficar horrível Agora coloquei um 3 estágio Ele é 5 Nunca usei Entrada de nova união Nova união Sai um pouco dessa curva aqui ó Olha Está passando de dia Dá para mostrar direitinho Olha A pista da direita Está complicado Está complicado Depois eu vou descobrir Quando foi inaugurado Isso aqui E eu acredito Que não tem 3 anos Eu vou colocar lá Na descrição Quatorze quilômetros Até agora Quatorze quilômetros Quatorze quilômetros Deu o que Doze Como a duplicação ajuda Olha a pista Olha Tem que consertar Que senão vai acabar tudo novamente Deus o livre Deus que me livre Isso aqui O camarada já vem lá Na pista simples Penando Aí quando chega aqui Pega esse negócio Muito bem E pronto Aí é para lascar O problema é O pessoal do caçamba Eu faço isso aqui Toda semana Às vezes Vitória BH BH vitória Eu lá uma vez ou outra Passo aqui Eu passei aqui Acho que faz uns 120 dias Mais ou menos Mesmo assim Eu voltei vazio Sem carga Carregado de vento Porque é melhor ainda E dessa vez Quase que eu Desci vazio também Por pouco que eu carreguei Essa carguinha Mas não ia nem carregar Eita Mas imagina os cabos Que faz isso aqui Toda semana Às vezes duas Três Três por semana Ou até quatro Nem sei se dá para fazer Quatro mais por semana Porque já dá Médio de uma por dia É puxado Nem sei se consegue Mas antigamente Quando tinha menos movimento E a pista era toda Simples e fazia Só que o movimento Era menor O movimento era bem menor Não se compara A gente passa lá Uma vez ou outra A gente passa até um ano Sem passar aqui Pode acontecer 15 minutos Deu 16 quilômetros É um quilômetro por minuto Mais ou menos Dá dano A média Um quilômetro por minuto Mas se fosse na pista simples Na pista simples Esses 16 quilômetros Ia ser Uma hora Para fazer Ah Pista já meia ruim É Eu vi se estão fazendo Repara lá na pista simples Lá Depois que Chegar na pé De uma levagem É o de vez que eu passei Estava recapiando São Gonçalo Reabaixo também Deram um trato Deram um trato Dezoito quilômetros É E o óleo diesel Aqui em Minas Gerais Está puxado Não sei se aumentou mais Também em todo lugar 6 cruzeiro E 4 centavos Ali no Estão vendo aí 6,5 6,8 O diesel O S10 Quem ficou torcendo Para o óleo subir Pode comemorar Tá Publiquei uns vídeos Assim Quando abaixou Quando o óleo baixou Inclusive Eu tentei publicar novamente Agora que é o alto Que eu falei Que eu ia fazer isso Pensaram que eu estava Puxando o saco De Defendendo o político Eu estou defendendo Ninguém Defendendo O negócio Mais barato Para o povo Para mim também Não que eu pague Óleo diretamente Que nem eu me pago Mas isso aí Sai nas costas do povo E se aumentar o óleo Aumenta as coisas Tudo Estava reclamando Que disse Que quando o óleo Estava caro Tinha frete Tinha isso Tinha aquilo Vamos ver agora Vai resolver Tomara Também chegando mais Para o final do ano Costuma dar um Gás Melhoradinho Para a turma Do trecho Eu como sou empregado E quero continuar sendo Até me aposentar Se Deus quiser Estou preocupado Com esse negócio De De frete E óleo Essas coisas Eu não Para mandar Se eu vim vazio Eu estava vindo O patrão Mandou carregar Isso aqui Eu lá Carreguei Beleza Mas tivesse vazio Também para mim Não fazia diferença Fazia diferença Porque eu ia vir Mais rápido Até melhor Mas quanto Negócio Que vai sobrar Ou deixou de sobrar Eu recebo mesmo Não tem que ficar brigando Com o posto de gasolina Nem com ninguém Ficar de óleo E nem por causa De pneu E nem por causa De nada É o meu E pronto Não tem intenção De comprar caminhão Mesmo Tanto mais para lá Do que para cá Passando a hora De parar Mas esse carro É do mesmo Do meu Eu não sei se ele tem Do meu não Do que eu trabalho Mas ele tem O mesmo sistema de freio E ele está Com o dobro de peso Que eu Mais ou menos Que é maior E tal E não Que ele esteja Fora da lei Que esse tipo De carga Eu fiquei sabendo Eles não colocam Mais acima do peso As fábricas Não colocam Fiquei sabendo Isso aí Então ele está Com o peso Correto Para o tipo De carro Mas ele Tem que descer Mais devagar Porque ele está Com o dobro de peso Eita A bateria está Descarregando Não pode descarregar Não tem que terminar não Vai direto aí Já deu 23 km Aí ó Esses carros aí Também são bons De freio No caso dele Ele tem o VEB Já trabalhei Com esse tipo De carro Em nove anos O Volvo Deu nove anos Deu um milhão E cento e setenta mil Quilom por nove anos Dá uma prioridade Ele aí Isso aí Aí vai ter que frear Atrás do tanque Não dá Tá vendo Como é simples Dá uma prioridade De uma pessoa Ele ligou a seta Antes Eu entendi Dei sinal E ele voltou Foi tudo certo Pra todo mundo Ninguém se machuca Né É Mas Falar não Mas eu acho que Está bem pesadinho Os dois Eles passaram por mim Lá na Na saída do BH Lá E eu nem ando muito Consegui alcançar eles E os carros deles São bom pra subir E bom pra frear Também Não sei não Acho que ele está Com o peso Puxado Aí ó Pesta ruim Chegando no 65 Deu 25 Deu 25 km Deu 25 km Deu 25 km Deu 25 km Deu picado Eu acho que não tem Muita coisa Se mais também Daqui a pouco termina Depois do treino de tabira Vai dar 30 km E o outro aí A banheira dele aí 27 km Vai dar uns 30 km Vai dar uns 30 km Alguma coisa Vou pegar o treino de tabira E o outro aí Vamos lá. 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 Uma hora que desce, né? Tá chegando a 29 já. Vamos lá. 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 2 horas e 7 minutos. 32 km. Vamos lá. Vamos lá. velocidade limitada, a gente tá querendo vir passar, eu não tô entendendo ele. Pelo amor de Deus, vou segurar aqui e deixar ele passar, porque não vai ficar a vida inteira do lado aí, o cara não pode andar, pra que tenta passar, gente? Aí, é difícil, viu? O edifício é um prédio grande, 29 minutos e 54, 30 minutos pra 33 quilômetros. Vai passar uma cena aqui agora, gente, olha só, uma caçamba, a distância que ele tá do carro de passeio, por isso que dá colisão traseira. E é o que eu passei lá na subida, viu? É o que eu passei lá na subida. Tem uma coisa, esse jovem aí também, isso é bom de freio, não, isso aí pra frear, isso é difícil. Para fácil, não. É a entrada aqui de Bairão de Pocais, a mão de Mariana. Isso aqui também foi uma bênção, esses defeitos aqui, viu? Isso aqui tinha um trevozinho sem vergonha, era um acidente direto, 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 direto. Era um trevozinho safado que tinha aqui. A peça da ponte do viador que põe, olha só, o perigo, olha, olha, eita! Segurar um pouquinho pra passar, que senão desmatela tudo. É isso aí que eles têm que ver, antes que bagunçam demais. É, acho que vai dar 40 mesmo, tá dando 36 quilômetros agora. 36 quilômetros, eu tava calculando os 42 quilômetros por aí, 43 quilômetros de duplicação. Tá dando 36 quilômetros. 32 minutos. 16 horas e 10 minutos. Temperatura 27 graus. No meio de setembro, né? 1 de setembro de 2023. Se eu demorar para publicar o vídeo em pouquinho, vocês me desculpem, porque... É, muitos vídeos que gravam e às vezes nem sempre tem muito tempo para publicar. Eu tenho até publicado vários vídeos aí do mesmo dia para acompanhar um pouco aí. Para não ficar muito atrasado. Senão fica muito atrasado. Vou colocar direto também, sem editar, para perder muito tempo. Se eu conseguir ir mais completo aí também, só entender melhor, fica editando aí, acaba aqui. Só entende menos. Alguns dá para editar, alguns eu edito, outros não. Pois é, 38 quilômetros, tá no final da pista duplicada. 38 quilômetros de duplicação. Eu tava pensando nos 42 por aí, mas... Não pensei muito. Bora, não. Olha lá, todo dia tem acidente na BR-381. O que tem... O que não tem é estrada duplicada. Isso aí o povo colocou aí, ó. A placa ali, ó. Melhorias já, duplicação. Associação comercial do médio Piascaba. É, aqui terminou a pista duplicada, viu? Terminou aí, 24 minutos e alguma coisinha aí. Mais pra frente aí, vamos ver como tá a conservação. Aqui a conservação tá boa da pista simples, ó. Asfalto tá bom. Vou deixar mais um pouquinho pra ver como tá até ali na frente ali. Tá bom, o asfalto tá bom. A pista simples tá ótima. O postamento bom. 38 quilômetros de aplicação, não deu bom. 1. 6. 6.